Oei, podia neos, sejam mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui junto com a Fernanda Oi gente, tudo bem com você? Junto com a Clara Oi gente, tudo bom? E com a Vika Oi, tudo bom? E hoje a gente está aqui no Murds Murds, quatro para ver o que vai dar O canal de todo mundo vai estar na descrição Gente, eu sei que é... E a Vika matou. Claro, eu sei que é você. Eu sei que é você. Eu tô vendo tua tela. Não sou eu. É você, sim. Eu sou inocente, vocês vão ver. Eu caí do jogo. Sério? Eu não fui aquela porcaria. Eu vou ter que ficar na caixa. Tá bom. Você vira na caixa? Eu tô com a música. Eita, gente, eu não tenho entendido nada. Nossa, gente. Quem é? Quem é o Mirds? Quem é o Mirds, meu Deus? Eu tô vendo alguém morto. Clara, Clara, também. O que é o Clara? É a Clara. Não, eu juro. Gente, é só vou dar uma dica. Eu não sou inocente. Você é o cheiro do Fih? O que? O que ele já caiu? Não, eu não sei. Não sei. Gente, eu tô presa no buraco. Alguém veio me ajudar. Sabe aquele buraco lá da sala verde? Espera. Aqui. Meu Deus. Nossa. Pra mim, eu estou caindo no céu lindamente. Nossa. Nossa. Gente, vocês morreram ou ainda não? Eu ainda não. Eu ainda não sei o xerife. Ah, Fih. Meu Deus do céu. Eu tô achando que é a Clara. Sério? Foi por isso que eu peguei sua arma. Gente. A Clara tá viva. Eu tô sentindo que é a Clara. Onde é que vocês estão, gente? Pra gente se encontrar. Você tá enganada. Eu preciso mostrar uma coisa. Mentira. Sei. É o meu sorvete. Sei. Gente, eu não sei. Eu não sei. É quem? Eu não sei mentir. Sério. A Fernanda sabe quando eu tô mentindo, né? Ela faz. Gente, quem é quem? Quem é quem? Eu tô aqui no meio. Esse menino? Não faço ideia. Quem é quem? Eu não consigo achar a Fernanda. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Morre. Ah, tá. Nossa. É a Natacha. Não acredito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô morta aqui. É a Nat, é a Nat. Pode matar. Tem um corpo da minha mãe que me morta. Ah, a Clara morreu. Socorro. A Natacha tava falando muito que era a Clara. Pois é, tava muito suspeita. A gente mata a Natacha, pelo amor de Deus. Cadê aquela menina que tava aqui? A Clara tá comenta pra mim. Gente, eu preciso de ajuda. Eu tô do lado da Vika. Eu preciso de ajuda. A Clara, pra trás. Não sobe, vai faltar as duas pessoas. Gente. Só faltam uma. Não, duas. Faltam duas. Cadê? Eu não tô ouvindo. Faltam o figão. E a Sara pegou. Eu vou perder. Tinha escondida. A Sara pegou foi no meio. Tá com a Wolf. Ai meu Deus. Táchou no meio. Ai meu Deus. Ai meu Deus. As duas foram no meio. As duas foram no meio. Eu tenho cinco segundos. Tá bom. Ah. Ah. Não, mas sério gente. Que bom. Vocês viram a minha. Meu Deus. Olha aqui. Felina e Maria Jacana. Inocentes ali. Gente. Deixa o seu like. Likezinho. Like fantástico. Tá. Like fantástico. Meu Deus. Eu quero um mapa novo. Esse aqui do meio. Esse aqui do meio. Esse aqui do meio. Gente. Eu imitei muito bem. Vem aqui. Foi. Nossa. Eu tipo. Tava suspeitando. Dá lá a taxa. Não. Eu tipo. Eu botei primeiro a culpa na Clara. Antes de eu ver que eu era o murder. Daí tipo. Quando eu vi. Tipo. Eu fingi que tava tudo normal. Assim. Bem de boas. Ai. O mapa novo. Pois é né. Eu sei o esconderijo que eu vi nos dois marmotas. Dois beijos. Não me imita. Olha aqui. Beijo. Gente. Que lag. Que não viu. Meu Deus. Eu vou ficar no esconderijo aqui. Dois beijos. Que laguinho. Eita. Ah. Já. Quem é que era? Eu era xerife. Quem era? Era você. Nossa. Fernanda. Eu era xerife? Não. Tu era murder. Sim. Ah. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Não. Eu era xerife. Tu era murder. Acabou de aparecer aqui na minha tela. Foi. Felina. Eu era xerife. Tava na minha tela. Xerife. Tu caiu do céu. Eu sou mentirosa. Nada a ver. Mentira. Você é murder. Apareceu na tela. Eu nem tava na partida. Fê. Ah. Então é porque tu caiu da partida. Daí bugou o jogo e que tu morreu. Daí considerou isso. Foi. Mas apareceu pra mim que eu era xerife. Tá. Calma. Fê. Você é muito estourada. Por uns minutos eu esqueci que a Natasha estava gravando. Eu também me esqueço que eu tô gravando. Sempre. Eu me esqueço. Eu vou ficar escondida. Concentração. Eu tô vendo você. Eu vou ficar longe da Clara, hein? É. A Clara. Olha. Mas eu não sou nada. Oi, Vica. Eu quero subir aqui. Oi, Nath. Pare. Tem uma pizza. Eita. Apareceu pra mim. Eu era murder. Ah, eu morri. Nossa. Quando a internet é ruim, né? Tipo. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Ah, eu vou ver aqui. Eu vou falar pra vocês que eu morro. Ah, tem mortes. Tem mortes. Aqui tem mortes. Eu tô voltando. Nossa, gente. Tô voltando. Sai daí. Sai daí. O murder é uma menina que ela tá com aqueles negócios. lá na boca. Ela tem aqueles negócios de Natal que ela tá se arrependendo. Sai daí. Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que eu sei. Eu sei. Ela tem um braço de gelo? Ah, tá. Acho que eu sei. Tá, tá. É aquelas... A loira que caiu no óculos. Ela tem um óculos. Lembra o blue love. Eu achei isso, pelo menos. Gente, vocês não vão acreditar o que eu vi. O que você viu? Meu Deus, Clara. Que esconderijo bom, viu? Tá muito longe do esconderijo. Eu tô no melhor esconderijo. Mentira. Ai, eu vi ela passou aqui perto. Ela nada ficou parada no meio do nada. Meu Deus. Até agora, eu não vi a Fer no jogo. Eu vi uma pessoa morrendo. Aí no jogo. Porque ela caiu do nada, no mapa. Ô, Fer. Ah, Fer. Ah, Fer. Ah, Fer. Ah, Fer. Ela foi na frente. Como é que ela não me viu? Corre, Natasha. Como é que ela não me viu? Meu Deus. Ela foi na tua frente. Eu vi. Nossa, tipo, ela passou muito na minha frente. Nossa. Tipo, ela passou muito ali, sabe? Ela foi naquele lado que sai pra fora. Não, Natasha. É a menina. Sai daí, Clara. Sai daí, Clara. Sai daí, Clara. Eu tô rindo. Eu não vou sair daqui. Eu juro por Deus que eu vou ganhar aqui. Ela não vai me matar aqui. Mas ela, ela entra. Ai, meu Deus, gente. Tô vendo a hora que ela vai entrar. Ela tá chata. Ela tá no meio. Ela tá, ela tá no meio. Ai, meu Deus. Tem aquela água aqui. Nossa, essa menina passou por mim. Ela me matou. Ela tinha passado por mim. Ela falou que ela já tava. Ela já tava, na verdade. Eu tô vendo ela. Só falta... Meu Deus, tá muito bocadinho. Só tem eu aqui, meu Deus. Olha aí você. Olha ali, eu morro. Ela não te acha, Natasha. Ela não tá te achando. Eu vou sair correndo. Esse mapa é muito escuro. Eu senti um vulto. Ganhei! Ganhei! É o quê? Tá, vamos ver aqui outro mapa. Boa! Uhul! Batata. Vamos ver uma... Bunda. Batata. Brot. 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 Você tem um brot? É cebolinha agora? Milbaz. 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 Eu falo assim. Dois beijos. Milbaz. Milbaz. Inocente. O quê? Coisa. Vamos lá. O que eu sou? Inocente, claro. Como sempre eu sou inocenta. Pois é. Abaixa tá suspeita. É você, Vika. Eu? É, eu sei. Eu vi tua tela agora. Eu vi você coisando a coisa. Coisando a coisa. Coisando a coisa. clara sai de mim clara clara sai de mim sai você gente eu tô com medo tenho medo desse mapa é muito suspeito eu já sei eu vou ficar no melhor lugar everi do mundo que é o everest qual? everest não é a vika será? eu acho que é a fernanda acabei de passar por ela eu também não sou eu ela tá perseguindo a pessoa vocês tem alguma suspeita de alguém? eu tô suspeita da vika tenho suspeita de você nossa não é a vika eu passei por ela eu vi a fernanda passar aqui embaixo agora tô vendo você fernanda eu tô sentindo que é alguma de vocês duas que não é a fernanda não eu não sou nada e eu tô com cinco moedinhas vika você tá muito quieta pois é tá muito concentrada é a vika sim é a vika é a vika é a vika sabia eu vi ela tava perseguindo uma pessoa ah sabia eu ainda tipo eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi é a vika eu vi a chacina sai sai daqui sai daqui sua doida vika é a vika é a vika gente a vika é muito burra ela passou por mim ela nem me viu onde é que tá o xerife eu não gosto de ser moro eu tenho um problema meu deus é a vika aqui é a vika socorre morreu alguém sabe quem é o xerife onde é que está o xerife a vika sabe né a vika eu chamo a fernanda ouvi que a vika ela tá lá no seito subiu naquele treco azul ela subiu naquela rodelinha lá eu tô vendo a Nath gente tio por favor eu vou sair correndo a vika tá indo pra aí ela tá naquele treco azul lá no meio gente para que amiga são vocês nunca mais grabo o xerife o xerife tá aqui o xerife tá aqui comigo o xerife ele matou bem feito bem feito bem feito bem feito bem feito claro que foi bem feito porque ela batou bastante gente por isso que foi bem feito tá rindo uma zona taxa amei ai eu estou muito feliz eu quero ser o xerife claro eu quase sempre sou o xerife nas partidas eu odeio ser moro eu sou amada eu sou sempre inocente banco banco eita o menino aqui tá um desmaiado não gente banco eu sou sempre inocente eu sou sempre inocente aqui também para sair daqui sai de mim oi menina a menina me matou já quem é quem é quem é a menina do da partida da mina a menina da partida da mina eu tô eu tô no lugar eu tô no lugar eu vou expectar vocês aí deixa eu tirar esse chat socorro como não sabe aquela sala que tem um montão de moeda sabe aquela sala que tem um montão de moeda então eu tô bem feliz eu sei você tá lá no lugar onde vai ser a sopa chute isso é muito arriscado de se falar pode ser a fernando eu tô vendo a fer não eu sei quem é não é a gente não gosta de xerife eu que não eu tô meninando o hacker porque ele ultrapassa a parede não dá de ultrapassar essa parede eu vou sair correndo por aí posso vai corre socorre morri se morrer na caminha vai menino vai menino vai lá oi 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 a minha na taxa a taxa cuidado na taxa para para de me assustar é francês é francês long 23 e a gente come come é vem 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 ela tá com a faca na mão e ela ali olha gente eu tenho 140 eu vou sair eu vou sair aqui não ela tava ela tá lá fora ela tá lá fora ai eu quero voltar eu quero ir voltar eu quero voltar a fora fora calma que 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 pressão vamos e gente vamos para a última partida e a gente vai continuar jogando só aqui depois tá dois beijos eu não sei frederick é o que é o que é o que é oi felina tudo bom felino está é que isso é um manción melhor mapa o manción anción isso gente alguém foi embora e nos deixou a bíblia clara vamos lá eu sou o que eu sou inocenta foi viradinha Oi Clara foi viradinha eu chamo para aparecer oi Nath Clara, eu estou te matando Aos poucos Fernanda Fernanda, é você Fernanda está suspeita, está muito concentrada Está muito quieta É você, Fer Vou te matar, eu sou o xerife Eu estou aqui com a Nath É alguém que fez a equipe de morrer É você Mata Não, não, não É o cara da de você Nossa, eu ia te matar a Vika Eu ia matar a Vika Porque a Vika estava em cima É o anime Kringer Xpectado Vika, Vika, Vika Sai, louca Clara É só grito É só grito Titulo do vídeo É só grito Para todo lado É, é só grito O menino já ganhou Ele está super Gente, se você está vendo o vídeo até aqui Porque o vídeo está comprido Comente É só grito Hashtag É só grito Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Fantástico Se inscreva nos canais aí Da descrição Compartilhe o vídeo Se inscreva no meu canal também Alguma coisa a falar Então, tchau gente Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau